Então é isso aí, gente. Nós estamos aqui na principal rua de Penedo, né, Fumar? Estamos no centro aqui, cidade histórica. Ali vai passando uma balsa. Vamos até lá. Vamos até lá, Fumar. Vamos até aqui para nós pegar uma balsa, né, que vai passando ali. Fica atravessando gente daqui para Neópolis, né? Fica logo ali do outro lado, Neópolis. E aqui são as principais ruas do centro de Penedo. Daqui a pouco nós vamos estar mostrando ali. Ali vai uma balsa. Gente, show de bola. Show de bola. Aqui é o rio São Francisco, velho Chico. Aí lotado de água. Ali tem outra grande, né, encostada ali. Essa aí, ela transporta carro. Então é isso. E aqui é a igreja. A igreja aqui no centro. São todas as casas bem antigas, né? Aí casa que teve história. Toda essa história de Penedo aí. E aí vai estar mais velha aqui de Alagoas. Com medo. Então a gente vai subir ali agora, né? O estado dele de Sergipe, né? É isso aí. Aí, gente. Toda a parede muito, muito, muito antiga, né? No estado de conservação. É... O cimento bem... Bem feio mesmo. E lembrando aí que Penedo aqui, eles... As casas são bem cuidadas, né? Não é... Não é aquelas casas bem... Cheias de... Não, acabaram, né, Camara? As casas são bem conservadas. Eles conservam ela. Eles cuidam. Não pode modificar. Não pode modificar. Não pode modificar. É... Não pode modificar. E as... E as casas são todas bem conservadas. Bem pintadasinho, bem... Ninguém vê eles estambocados, nada. O que é o Banco do Bradesco, que ele aproveitar o prédio que fizeram. Lá na frente é o Banco do Bradesco, né? Também. Que é tudo... Um prédio antigo. Um prédio antigo, né? Que eles fizerem. Exatamente. Olha que show. Então, é show de bola. Nós estamos andando aqui na... Nas principais ruas de Peneiro, né? Mostrando aí pra vocês. Um pouco aí, né? Esse prédio aqui, ele é uma pousada, né? Pousada que fica bem de frente aqui por aqui. E a outra é a igreja. Essa aqui... A gente vai mostrar de lá. Que é a outra grandona, né? Também. E essa aqui é bem... Faz tempo que foi dado um acabamento aí, né? Então, é isso aí. Tem uns mapas, né? Da... Das cidades que passam... Beirando o Rio São Francisco, aí. Né? Todas as... As cidades... Que... Que estão beirando o Rio São Francisco. Água Branca, Delmiro Gouveia, Olho d'Água, Do Casado, Pão de Açúcar, Belo Monte, Traipu, São Brás, Igreja Nova, Porto Real do Colégio, Aqui Penedo e Piaça Apossu, Pra onde a gente estamos indo agora. Daqui a pouco... Vai dar um giro lá, Mostrar a outra igreja, E nós estamos indo pra... Iaçabuçu. São todos... Os prédinhos todos antigos. Esse aqui é um enorme... Um prédio bem grande. São todas lojas, né? Loja normal, né? Que é o centro aqui. Só que hoje... Hoje é... É domingão, aí. Não tem... Essa aqui é bem interessante, aí, ó. Marisca Surf, né? Uma loja de... Material... Esse ponto aqui vai... Não, o surf, essas coisas. Tem que gostar de surfar, né? Vou juntar a placa. Centro, 7 de setembro, mercado público. Ali na frente está a igreja. Daqui a pouco nós vamos até a igreja. Nós vamos logo desse lado aqui, Que é... Que é muito bonito também. Nós vamos estar mostrando ali... É... Eu não sei... É um prédio comercial... É um prédio comercial... Muito grande. Associação... Associação comercial... Associação comercial... Aquele lá... Já é um prédio mais novo, né? Não é assim um... Modelo... Mas... Mas isso aqui é bem antigão... É... E tem... E tem um lá em cima... Né? Associação comercial... Vamos estar voltando ali agora... Para a gente mostrar lá a parte da igreja... Que é muito bonita, né? Uma das igrejas mais bonitas que eu... Já vi até hoje assim... Por conta que ela é bem antiga... A gente queria poder estar mostrando aqui à noite, né? Por conta que nós queríamos estar mostrando aqui à noite... Por conta que está agora o enfeito de Natal, né? Nós estamos numa época natalina e está muito bonito aqui à noite... É... Como nós podemos ver tem aqui o... Os enfeitos de Natal... Então... Eu creio que à noite... É uma maravilha aqui... Dessa... Dessa avenida aqui... Então é isso, filho... A gente está mostrando aí um pouco do centro, né? Do comércio histórico aqui de Peneto... Uma... Uma cidade histórica que... Jamais será mexida, né? E esquecida... Lembrada aí por todos que passam aqui... Na cidade de Peneto... Nós estamos chegando na igreja... Que é uma... Igreja muito linda... Muito legal... Esse prédio aqui que nós estamos vendo de inteiro... Muito gigante... Muito mesmo... É... Isso aqui ao lado é um teatro... Teatro sete de setembro... E... Esse aqui eu não sei o que é... 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 Deve ser várias coisas que funcionam aqui também... É... É... Que são... É... É... São galerias... São galerias que é muito grande essa aqui... Está bem fácil.. ... O Но... Mas essa aqui é muito grande mesmo... O grande mesmo... Tem até uma avenida aqui, que vai... Aí... Mais de... Dozentos metros... Ou... Então... A gente chegou aqui na igreja então... É... 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 O prédio bem antigo também... E... Aqui gente... A gente chegou na famosa igreja.. Essa igreja linda, os detalhes feitos, um tipo de cerâmica bem acabado, um releio bem grande. E ela por dentro também é muito bonita. Bem linda mesmo. Antigo, tudo bem antigo aí. A porta, a porta ela é, essa madeira é cedro, né? É de cedro essa madeira aqui. Isso aí deve ter, não sei nem a explicação de um tempo que existe uma madeira dessa aqui, né? E grossa pra estar até hoje aí. Aqui é outro lado da igreja, né? As ruas de peneiro são bem detalhadazinhas. Show, show mesmo. Show de bola. Então é isso, gente. Aqui é o centro de peneiro, né? Nós estamos mostrando aqui um pouco pra quem não conhece, tem vontade de vir um dia conhecer, né? Aí já... Já dá uma olhadinha aí no nosso canal aí. Se inscreve, deixa um likezinho aí, quem gostou. E... Se quiser vir visitar peneiro, tá aí uma cidade maravilhosa, muito lindo. É... A noite é muito bonito aqui, né? Bonito. Então... É isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí de um pouco que a gente mostrou aí. Show de bola, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!